E mais um round na briga judicial envolvendo Suzantour, EXM Partners e Grupo Comporte. Agora, o Ministério Público de São Paulo entrou no meio a favor do Grupo de Constantino Oliveira. Segundo a matéria do Portal Diário do Transporte, o Ministério Público de São Paulo se manifestou favoravelmente ao Grupo Comporte, controlado pela família de Constantino Oliveira numa disputa judicial com a nova Itapemirim Suzantour do ABC Paulista a respeito de paralisação de linhas concorrentes. O parecer da procuradora Maria Cristina Pera, João Moreira Viegas, é de 19 de junho de 2024, entrou no sistema judiciário nesta quinta-feira e é trazida em primeira mão pelo Portal Diário do Transporte. Apesar de já ter atendido em segunda instância o Grupo Comporte e retomando as autorizações das linhas, a Justiça pediu o posicionamento da promotoria porque a decisão foi liminar, ou seja, provisória. Para o MP, é procedente o argumento das empresas Nossa Senhora da Penha e Expresso União, que, abre aspas, nem todas as linhas suspensas concorrem com as linhas originariamente exploradas pela Itapemirim, fecha aspas. Como havia mostrado a reportagem e o nosso plantão do Jornal do Canal, o dia, no dia 24 de abril de 2024, pela primeira instância, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o pedido da EXM Partners e da Susan Tour e suspendeu nove autorizações de linhas para o Grupo Comporte, sendo oito para a Expresso União e uma para a empresa Nossa Senhora da Penha. Mas, no dia 10 de maio de 2024, em segunda instância, o desembargador Azuma Nishi, da Primeira Câmara, reservada de direito empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu recursos movidos pela ANTT, que regula os serviços interestaduais de ônibus e do Grupo Comporte. Ainda na visão do Ministério Público, concordando com as alegações do Grupo Comporte, os documentos apresentados pela Nova Itapemirim, Susan Tour, e pela administradora de falências do Grupo Itapemirim e EXM Partners, não provam que a ANTT concordou que as autorizações para a Penha e União são irregulares, mas mostram que a agência apenas se comprometeu a apurar a reclamação da Susan Tour e da EXM. Entretanto, o que mais contribuiu para o parecer do Ministério Público favorável ao Grupo Comporte é que a decisão que suspendeu as linhas autorizadas ao Grupo Comporte foi tomada pela Justiça Paulista. Porém, esta análise deveria ocorrer pela Justiça Federal, segundo entendimento da promotoria, uma vez que a ANTT é uma autarquia federal e que as normas sobre transportes rodoviários interestaduais são de competência da União. Desde 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzano, a Susan Tour, opera por meio de arrendamento as linhas que eram autorizadas às viações Itapemirim e Caissara do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho da primeira vara de falências Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão à falência, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas como guichês com o objetivo de angariar recursos para os credores do Grupo Itapemirim, uma vez que a Susan Tour se comprometeu a repassar 1,5% da receita de vendas e passagens com garantia de R$ 200 mil por mês. Em valores atualizados, as dívidas do Grupo Itapemirim são de R$ 2,6 bilhões, contando débitos tributários trabalhistas com bancos e financiamentos e com fornecedores. Junto aos documentos oficiais da NTT, o Diário do Transporte traz a relação das linhas, mercados, os processos e as datas que estão cruciais para as alegações da administradora XM Partners que você vê após a relação. As linhas você confere na reportagem do portal Diário do Transporte. O link estará na descrição do vídeo. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário, da nova Itapemirim e de todo esse embrólio que está acontecendo. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho